Música Satisfação galera, Cris Cordas falando da Imparadise, direto da praia do riozinho Floripa A gente tá aqui nesse evento maravilhoso que a Vivo proporcionou pra gente E a gente vai ter orquestra de cordas da ilha de Santa Catarina A gente vai ter das aranhas e tribo de tiá Tudo isso porque eu vivo música e tu vive música Estou com o Sérgio Eisenberg aqui, coordenador do projeto Vivo Música Que tá acontecendo aqui na praia do riozinho Sérgio, conta pra gente um pouco como que nasceu esse Vivo Música Qual que é a iniciativa desse projeto? Bom, o projeto é um projeto construído pela Vivo junto com a Divina Comédia Pra trazer música, música boa, de uma maneira democrática, gratuita, em praças, praias, jardins e tudo mais Então a gente começou no Rio de Janeiro, fizemos um grande projeto lá na Quinta da Boa Vista Depois a gente fez Salvador, Recife, Brasília E agora a gente tá super contente que a gente tá chegando aqui em Florianópolis E tá um público maravilhoso hoje E o projeto é um projeto que traz música clássica Então você tem uma orquestra sempre se apresentando Você tem uma orquestra, uma banda local E depois você tem uma banda de convidados No caso hoje é a tribo de já Salve rapaziada, sou o Cris Coros Tô aqui com a In Paradise e o pessoal da Orquestra de Corda da Ilha de Santa Catarina Eu tô aqui com o Paulo do meu lado E ele vai contar um pouquinho como que funciona esse projeto A orquestra surgiu em 2005 com o objetivo de popularizar os instrumentos ditos eruditos E aproximar mais o público desses instrumentos Que as pessoas têm um certo receio, acham que tem todo um comportamento E a orquestra não tem maestro Ela conta com o diretor musical que é o Marcos Dalmácio Marcos, claro E temos aqui o Cadu, que é o espala da orquestra E esse convite surgiu de um concerto que nós realizamos na Praça 15 Era um show gratuito lá na Praça 15? Era um show gratuito e a Vivo viu e nos convidou pra... Maravilha Muito legal Vamos apresentar a galera toda então? Vamos chegar aqui ó Tudo bom? Você é a? Virginia Virginia E você toca? A viola Viola Franciele, toca o violino Talita, violino Marcos, toca o violino Seu Cadu, toca o violino também Você já foi apresentado Vitor Hugo, o Celo E seu Ernesto, toca o violoncelo também Marcos, toca o viola Eu sou o Cristian, toca o flauta Olá pessoal, eu estou com a Andrea Bueno A coordenadora do projeto geral aqui da Vivo Andrea, conta pra gente Por que vocês escolheram esse ponto aqui ó Bem na praia do Riozinho O ponte do Riozinho Pra fazer esse grande evento Vivo Música Bom, a gente sempre faz uma pesquisa Primeiro, pra identificar o que o público local gostaria de ouvir E reggae em Santa Catarina sempre que a gente pesquisa aparece como uma dos mais fortes Segundo, a gente procura um local que a gente possa oferecer um show gratuito Aberto ao público Que esse é o conceito do nosso projeto A itinerância E escolher um lugar onde a gente já sabe o que as pessoas vão Que tenham fácil acesso Que as pessoas fiquem à vontade Que se sintam em casa Que isso é o que a gente mais busca nesse projeto Salve, salve galera do Iparadais E aqui é Edson, curtindo Aqui na praia do Riozinho Cara, maravilhoso Vale shows rolando Agora tá o nosso Das Aranhas Tocando a nossa banda Manezinha 23 anos E eu tô aqui na Vivo Rapaziada, verão Curtinho, Floripa É com saúde Usa camisinha Se dirigir, nego velho Não bebe não, parceiro Vambora É nóis Coração valor Coração valor Coração valor Salve em Paradais, Cris Coros aqui com essa família linda das aranhas No meio dessa família aqui, coisa linda que acabaram de fazer um showzaço Aqui na beira da praia do riozinho Campeche Aí Gazul, ouvi que dissesse ali, é o melhor show que a gente fez aqui nessa ilha Como é que foi isso daí, cara? Pô, super especial, legal pra caramba, a galera na beira da praia Um tempo colaborou, aí uma grande estrutura que a Vivo colocou Pra gente se apresentar e pro público saborear cada música Não só do Das Aranhas, como da Orquestra de Música da Ilha E Tribo de Djá com certeza vai fazer o balanço necessário pra completar a noite Quem tá gostando da festa, vai dar uma vez A turma de 71 Que nunca podia encontrar E o riozinho a ver a mar Vamos apresentar aqui, ó, todo mundo dessa família linda Aí Muriel, dá um salve aí pra galera Rapaziada, um beijão, saúde, saúde, saúde Ah, dá seco da mais querida Vamos chegar aqui, velho, Nando? Então, porra, obrigado em Paradise aí Tamo, né, fazendo um show pro pessoal Bacana que vocês registraram o evento Que realmente foi uma noite inesquecível E muito feliz de poder participar com a banda Uma noite como essa Obrigado E aí, Adalto, como é que é a ideia? A ideia é o seguinte Pra resumir a história toda A gente pode dizer o seguinte Das Aranhas, hoje, está no Paradise Em Paradise Em Paradise Tamo aqui Maravilha Tá lindo demais Maravilha Aí, Chico Dá um salve pra galera Que massa O que eu tenho pra resumir essa noite É uma frase de um amigo meu Que diz Isso é que é bonito Pô, esse cara aqui, ó Grande guitarrista, hein, Chico? Meus parabéns Obrigado Alto solo Salve o Das Aranhas Salve o Das Aranhas Salve mesmo, pô Jerry, como é que foi Fazer essa vibe aqui no Riozinho hoje? Cara, alta e zonda rolando Mar lindo Água cristalina Despoluída de qualquer loucura Uma ilha maravilhosa na frente de Campeche Essa praia gostosa Cheio de gente bonita E o som do Das Aranhas Agradecer muito A presença de todo o público Tribo de Djá Vem aí pra aquecer mais ainda a festa Muito obrigado, galera Valeu mesmo Yes, sai Daí, João E aí Tocar essa batera aí Pra essa raça toda Como é que foi? Porra, tocar já é mágico, né? Tocar na praia Com essa galera toda No evento desse Em Paradise Fantástico Do meu lado aqui eu tenho Pause, salve, pause Saudação Saudação aos irmãos Todos aqui de Floripa Uma alegria Novo pra trip Voltar Floripa Aqui no Campeche Um lugar tão especial E é isso aí, né? Acho que Eu Vivo Música É um projeto fantástico Que permite Essa grande gratificação Pra gente E também pra galera, né? De poder vir pra uma praia Floripa Um lugar Com um pico irado Como é o Campeche E descontrair Relaxar Curtir o reggae na praia Isso hoje em dia Tem sido raro Então a gente tá muito feliz Pela oportunidade Pela, enfim Por essa bênção Música Música Como é que foi esse convite Da Vivo Porque eu fiquei sabendo Que vocês fizeram Com o Vivo Música Lá em São Luís Também no Maranhão, né? E agora vocês estão aqui Em Floripa Como é que foi isso? São as duas capitais Que são ilhas, né? Floripa e São Luís Então São Luís É a casa da tribo Onde a banda começou E ainda é de Floripa Porque a banda Tem toda uma história Aqui também, né? Eu me lembro, inclusive Aqui em Rio Tavares Um dos primeiros shows Da banda Um grande show Que a gente fez A gente nunca esqueceu E tem toda uma história Os amigos aqui em Floripa Então é uma ilha É a ilha do amor É a ilha da magia Então a gente se sente Muito abençoado Por ter Podido participar Morar numa ilha É uma bênção, não é? Também, também Aquela música Vai estar no repertório Ilha Roots hoje Ilha Roots De volta pra ilha Que maravilha Mas aquela ilha Roots Tem muito a ver com Floripa Você sabe A gente soube que Houve uma pesquisa Pra saber A Vivo pesquisou Pra saber Quem é que O que ele trouxesse pra cá E pediram a tribo Então é claro Que se pediram a tribo É porque a ilha da magia Também é Roots E a gente tá em casa Então isso aí Pô, é muito bom Ilha Roots Ilha Roots Ilha Roots Ilha querida É que é O começo da música Que fala, né? Que é Fala da alegria De voltar, né? Reencontrar os amigos Tantos irmãos queridos Eu acho que é essa ideia aí É o que tá rolando aqui Acabou o que eu não acredito Acabou o que eu não acredito Eu vou apresentar a galera aqui Eu tô com o Frazão Tecladista da banda Salve Frazão Como é que tá? Tranquilo Beleza Tudo certo Tô na paz Tô na paz Tô tranquilo Estou com o Aquiles Contra a baixista Beleza Beleza, galera? Tudo certo Grande Aquiles Pô, cara Você é impressionante Toca aquele baixo E canta as músicas ali No tom lindo Como é que é isso? Pois é, meu O reggae tem que bater forte Tem que bater na alma No peito E o baixo Ajuda muito Pra essa sonoridade Da música Ser forte E a gente Por outro lado Vai cantando Vai levando as mensagens E é isso que a gente quer Levar a mensagem Através da música Porque a música É vivo É isso aí A gente vive em música Fala aí É É isso aí Tô aqui também com o Neto Grande guitarrista Alto solo Que ele faz Fala aí, Neto Só na expectativa, Neto Desse show A gente vai fazer tudo Pra fazer o melhor Sempre Espero que nós hoje Que o público Nos ajude também A gente tá numa noite De muita inspiração É isso aí Coisa linda mesmo E tamo aqui também Com o Tatu Que vai fazer A participação aqui Com a tribo Conta como é que tá sendo Essa participação O Tatu Tá sendo bem bacana Aí A tribo é bem recebida Em qualquer lugar Então é uma missão difícil Né Árdua de fazer Mas a gente faz Com muito carinho Né Muito ensaio teve Pra chegar no patamar Que a tribo tá E tamo aí Pra corresponder A tudo que o pessoal Tá pedindo aí Música 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 É preciso ser fortíssimo E tocar aqui agora assim, no meio dessa multidão, na beira da praia do Riozinho, qual que é a expectativa? Pois é, pois é, eu acho que é uma ocasião assim pela magia, né, do momento e tal, é claro que isso traz uma outra vibe pra gente, a gente sabe que a galera também vem numa vibe, não é aquele show num lugar fechado, né, aqui com acesso gratuito, uma praia linda como essa, Eu amo, eu acho que pra mim, que a gente vai ter 28 anos na estrada, vamos fazer 30 anos de estrada, mas tem alguns shows que são diferenciados realmente, eu acho que esses momentos aí, eu acredito que a banda é a graciada, com a bênção divina, e aí a gente tem mais que ser grato a dia aí, por esse privilégio, acho que estar aqui com a galera aqui é um privilégio realmente. E lá em São Luís também foi na beira da praia, sim? Não, foi numa praça pública, um lugar bonito, né, um lugar no centro ativo da cidade, um lugar muito bonito, muito mágico também, e também foi um show muito lindo e tal, né, então acho que... Aham, cada ilha com a sua magia, né? Exatamente, e mais uma vez, parabéns aí, eu vivo música, tem tudo a ver, parabéns a Vivo pela iniciativa. A Cidade de Mãos Alô galera, conectado aqui no Wimparadaz, aqui é Falsi Madu, diretamente de Rio. E o Campeche Filho da Magia, Floripa, transmitindo aqui uma boa fibra, bons fluidos, todas as bênçãos de Jayama, Jayama. E o Campeche Filho da Magia, Floripa, transmitindo aqui uma boa fibra, bons fluidos, todas as bênçãos de Jayama. E o Campeche Filho da Magia, Floripa, transmitindo aqui uma boa fibra, bons fluidos, todas as bênçãos de Jayama. E o Campeche Filho da Magia, Floripa, transmitindo aqui uma boa fibra, bons fluidos, todas as bênçãos de Jayama.